Agora o bicho vai pentear! Tô chegando em bicho, tô chegando em era de bicho Pode parar com essa história de se fazer me desfiz Eu tô chegando, tô chegando em era de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, pro segundo e vou passar Chega de repente, vai ser diferente, só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não penso isso não, tô chegando, é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão, não mando recado, eu vou dar contra a mão Não dá bobeira, não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar Não penso ideia, não, não quero confusão, mas vamos juntos, que hoje o bicho vai pegar Quem diga criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bala te puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer, pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega o pega geral e também vai pegar você Vai pegar você Tá de bobeira